Não saia desse espírito não, amém? Promete para mim que você não vai sair desse espírito. Minha esposa mandou um abraço para todos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Mas, eu me alegro de ver uma casa fazendo aniversário. Se a gente pudesse olhar para trás, parece que foi ontem a primeira vez que eu estive aqui. Parece que foi bem pouco. E nem foi aqui, foi no outro tempo. Eu tenho certeza que, nesses cinco anos, muita coisa aconteceu na sua vida. Talvez você não estivesse aqui desde o começo desse trabalho, mas aonde você estava. Eu creio que Jesus já estava falando contigo. Amém? Tem aquela passagem da mulher na beira do posto de Santa Maria. Eu amo pregar aquilo ali. E de tanto pregar, você fica vendo um monte de coisa que você nunca viu antes naquele texto. Mas eu acho lindo que no final da conversa, quando ela diz, eu sei que o Messias, quando vier, vai nos anunciar todas as coisas. E aí Jesus responde para ela assim, eu sou, eu que estou falando contigo. Sabe, ela só foi saber que era o Messias no fim da conversa, mas ele já estava falando com ela fazia tempo. Eu fico bobo, às vezes, quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente fala, olha, quando eu tive o encontro com Cristo foi assim. Mas se você parar para perguntar para ele, há quanto tempo ele já está te encontrando? Há quanto tempo ele já está preparando o ambiente? Há quanto tempo ele já vem falando com você? Você nem sabe que é ele que está falando contigo, mas ele está falando contigo, falando e falando. Te atraindo até o lugar de revelação. Eu tenho certeza que nesses cinco anos, muita coisa aconteceu em você. E eu tenho certeza que qualquer um que já teve um encontro com Cristo, sabe que ele é a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida. Esse encontro é a melhor coisa que já aconteceu. Eu tive o meu encontro com Cristo, o primeiro, há 17 anos atrás. E eu não consigo nem lembrar o que eu pensava naquela época. Às vezes eu vejo alguma foto minha, algum vídeo meu, de antes de Cristo, e eu não consigo lembrar o que eu pensava. Eu olho para aquele cara e falo, meu, o que é que passava na cabeça desse maluco? Tipo, meu Deus do céu, que bichinho equivocado. Mas eu dou risada, porque aquele cara, sem saber nada do que ele estava fazendo, ele entregou a vida dele para Jesus e, por causa desse gesto, eu estou aqui. Então, eu queria dar um beijo naquele cara. Sabe, e agradecer a Deus por ter feito uma obra tão poderosa que não tem a ver com o quanto você sabe, não tem a ver com o quanto você pode. Aliás, não tem nada a ver contigo. É a ver com o que ele fez, é a ver com o que ele sabe e com o que ele pode. Sabe, o que Deus colocou no meu coração para essa noite, para essa conferência, e é uma honra poder estar abrindo, pastor. Obrigado. É a respeito de renovo. Amém? A respeito de Deus nos dar uma dose nova para que a gente possa... Sabe aquele pão que o profeta comeu e andou 40 dias, 40 noites? Sabe, que a gente possa comer algo do céu que simplesmente não é nada novo. Tem muita gente que, quando vai contar uma coisa, fala, eu não queria chover no molhado. Mas, em se tratando da Bíblia, eu amo chover no molhado, meu irmão. Amém? Eu amo fazer parte dessa chuva. Está tudo aqui, não tem nada novo. É aqui, é a palavra de Deus. E eu quero chover no molhado nessa noite, te falar um pouco a respeito da graça de Deus, que é esse poder que Deus libera sobre os seus, para que a gente possa concluir esse chamado que Ele nos confiou. Amém? Abre, por favor, a tua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Tem uma passagem que eu acho fantástica, e o fantástico é porque, talvez o texto não fosse sobre isso, mas fala de algo que o apóstolo Paulo aprendeu no caminho. E eu amo essas coisas. Segunda Coríntios 12, a partir do verso 7. Procurei, por favor. Posso ler? Posso ler? O texto diz assim, em repouso e o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Glória a Deus. Amém? Eu amo esse texto. Porque sou como algo que Paulo, por mais que ele conhecesse a Cristo e tivesse muitas revelações, como ele mesmo fala, ele aprendeu no caminho. Eu não sei se você, em alguma conversa com Jesus, eu te encorajo a conversar com Ele. Amém? Conversar significa orar. Amém? Não é uma coisa nova, é a mesma coisa. Só um pouco mais íntima. Converse com Jesus. Eu amo esse termo, conversar com Deus. A oração é isso. Porque muitas vezes a mentalidade religiosa da gente, fala que a oração é só a gente ficar falando, 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 falando o tempo inteiro. E até a boca secar. E quando termina de falar, a gente desliga o telefone, tchau. Conversar com Jesus é bem mais legal. Você vai perceber que quem te puxou pra conversa foi Ele. E, ainda que você tenha começado o papo, pode ter certeza que Ele estava doidinho pra te ouvir. E nessas conversas você vai se surpreender com muita coisa que você vai ouvir da parte de Deus. Às vezes você pergunta uma coisa, Ele te responde outra. E aquilo que Ele te respondeu era muito melhor do que aquilo que você perguntou. Ao ponto de você falar, meu, eu nem sei porque eu perguntei aquilo, mas agora que eu sei esse negócio, que eu nem queria saber, mas acabei sabendo, é muito mais legal. Você consegue entender a doideira? Deus é assim. Eu tive uma experiência dessa uma vez, eu estava surfando, eu estava num período de férias, e eu fico numa agonia. Eu sou um bicho agoniado. Se eu estou viajando, eu estou doido pra voltar pra casa. Se eu estou em casa, eu estou doido pra viajar. Se eu estou trabalhando, eu estou doido pra pegar férias. E quando eu estou de férias, eu estou doido pra voltar a trabalhar. É uma agonia santa. Eu acho massa esse negócio porque eu estou sempre agoniado. Uma agonia no bom sentido. Mas eu estava lá, eu estava surfando, sentei, eu estava esperando as ondas, e a minha mente estava totalmente voltada pra surf. Só que naquele intervalo, enquanto não vem onda, eu decidi puxar uma conversa com Jesus. E eu estava já pensando, como é que vai ser quando eu voltar a ministrar? Porque eu entendo uma coisa, que eu não sei se eu falei isso aqui já alguma vez, mas eu tenho falado isso em tanto lugar. Talvez um dia eu escreva um livro a respeito de descansar. Foi uma coisa que Deus tem me ensinado a descansar, e eu vou te falar, você precisa aprender. Uma vez eu me lembro que eu vi o pastor Silmar Coelho, ministrando pra pastores, lá em Balneário Camboriú. E ele falou um dia que ele estava na igreja, no culto de domingo, e ele anunciou pra igreja que ele estava saindo de férias. E alguém na igreja gritou lá no fundo. Pastor, o diabo não tira férias não, hein? Quantos já ouviram isso? E aí o pastor falou, é verdade. Por isso que a vida dele é um inferno. A minha não é, eu vou tirar férias. Sabe, se você parar pra pensar, Deus fez todas as coisas até o sexto dia, e no sétimo ele descansou. Você consegue imaginar Deus cansado? Você acha que Deus cansou? Criando todas as coisas pela palavra, ele só precisava falar e as coisas aconteciam. Você acha que isso cansou Deus? Sério, você acha que cansou ele? Não, cara. Ele só parou pra descansar, pra me ensinar, pra te ensinar. Que depois de um ciclo você precisa parar. E ele abençoou e santificou o dia do descanso. Ah, o trabalho é sagrado. Sagrado é o descanso. Trabalhar, você vai trabalhar de qualquer jeito, meu irmão. Agora, descansar, Deus teve que botar um mandamento, que senão tu não para. Então, eu comecei a aprender que, tipo assim, pegando esse negócio da criação, que é muito legal, Deus cria todas as coisas, e ele para no sétimo. O dia seguinte ao sétimo, não foi o oitavo, foi o primeiro, parece que ele está criando tudo de novo. Ele faz um jardim, ele cria o homem de novo, ele forma o homem de novo. Sabe o que eu entendo? Que quando eu paro pra descansar, Deus trabalha em mim e naquilo que eu fiz. Então, ele me coloca no dia primeiro de novo, só que é tudo novo, porque eu sou novo e o lugar que eu trabalhei é novo. Então, nunca fica chato. Você vai estar sempre vendo uma coisa nova. E aí, quando você terminou aquele ciclo, você para de novo, fica ansioso, esperando o que Deus está fazendo em você, o que Ele está fazendo naquilo que você deixou, porque aquilo que você deixou nada mais é do que aquilo que Ele mandou você fazer, Ele já tinha feito antes de colocar você na fita. Amém? E eu estava lá, no meu período de descanso, agoniado, pensando, o que é que Deus vai fazer? Porque eu já sempre percebi, depois do período de descanso, vem um novo nível. E eu amo voltar a ministrar, eu sempre volto pregando a última mensagem que eu pregava antes de descansar, só para ver como é que ela soa nesse novo nível. E, cara, é completamente diferente. É muito doido. Experimenta esse negócio, funciona. E eu perguntei para Jesus. Eu estava lá sentado na prancha, eu falei, Senhor, o que é que está no seu coração para ministrar nesse novo tempo agora? E, cara, foi bizarro, porque eu fiz uma pergunta boba, como quem está perguntando para um amigo, e, cara, ele começou a responder no meu coração de bate-pronto, umas coisas que eu não tinha pensado, eu sei que era ele. Porque ele falou assim, você quer saber mesmo o que está no meu coração? Parece que ele parou numa prancha do meu lado, sentou do lado e ficou conversando, você quer saber mesmo o que está no meu coração? Eu falei, uau, quero. Aí ele falou, então me ama. Eu falei, poxa, sabe aquelas pegadinhas, aquelas coisas que Deus fala contigo, você não sabe o que você responde depois? Como assim? Mas eu te amo. E ele ficava, essa frase ficava queimando dentro de mim, me ama. Então me ama. Me ama. Aí eu decidi perguntar, por quê? Aí ele falou, porque você só vai conhecer o coração de quem você amar. Então você exercita o teu amor por mim, agora que eu te mostro o meu coração. Isso foi uma baita de uma aula para mim, eu nem sei o que é que ele respondeu depois, porque eu fiquei tão chocado com isso, que eu esqueci da conversa. Foi um treco que eu aprendi ali no meio do caminho. Se você quer ter uma palavra de conhecimento para alguém, se esforce em amar essa pessoa primeiro. Chega perto de alguém, perguntando para Jesus, Jesus, como é que o Senhor vê essa pessoa? Você vai ver o amor gigante que ele tem por ela. Aí você começa a fluir junto nesse amor, e aí Deus mostra o coração daquela pessoa para você. Eu só estou contando essa história gigante, só para contar a respeito de aulas que você tem no caminho, e você nem esperava. Eu creio que aconteceu isso com o irmão Saulo aqui, o nosso irmão Paulo. Ele está falando de revelações, e se você meditar, estudar um pouco a vida de Paulo, você vai saber que esse cara era casca grossa. Esse cara era casca grossa. Esse cara não era um fariseu qualquer, ele era um fariseu dos bons, para que aqueles que apedrejavam estevam. deixassem suas roupas aos pés desse jovem chamado Saulo. Eles confiavam que esse cara, pelo menos, era alguém fora do comum. A Bíblia diz que ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Aquilo que o pastor Jairim falou aqui, eu concordo, sabe? Se capacite para que você esteja pronto na hora que Deus te colocar. Tipo, você nasceu por um tempo como esse. Deus tinha muitos discípulos que tinham o coração voltado para Jesus, mas, de repente, Jesus pega um que era doutor nas Escrituras, e esse cara arrebentou. Olha o tanto de coisa que ele escreveu a mais do que os outros. Ou seja, se capacite. Esse cara não era um cara qualquer. Esse cara ouviu do Senhor. Eu acho lindo quando ele mesmo diz, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Sabe? Ele fala da ceia, sendo que ele não estava lá na ceia. Cara, ele recebeu do Senhor o que aconteceu naquela noite. Você tem ideia de quem é esse cara? Esse cara é fera demais. Um cara que subiu aos céus. E ele fala, vou dar uma de humilde. Conheço um homem que subiu aos céus. Não sei se na carne não deu espírito. Deus o sabe. E ouvi umas coisas que eu vou te contar. Olha, ele parece os Catarina. Eu moro em Santa Catarina. Os Catarina tem uma expressão que fala assim, olha, querido, vou te dizer uma coisa de simpatia. Não te diga é nada. Parece que foi isso que Saulo falou. Olha, eu ouvi uns negócios que eu não vou nem falar. Poxa, então não fala nem que ouviu. Só deu um estiga na gente. Esse cara teve experiências com Deus poderosíssimas. E de repente ele começa a falar de uma fraqueza. Ele diz que foi dado a ele um espinho na carne. Foi dado a ele uma fraqueza. Algo que realmente o humilhava. Algo que pelo jeito era para ele pedir para Deus por três vezes. Afasta esse negócio de mim. Talvez o negócio fosse pesado. Agora, a gente não está falando de um cara qualquer. A gente não está falando de um crente qualquer. Falando, Deus me ajuda. A gente está falando de um cara extremamente forte. Com o coração extremamente forte. Com a mente extremamente forte. A gente está falando de um cara que escreve aos filipenses, de dentro da cadeia, coisas do tipo, alegrai-vos, irmãos. O quê? Como é que um cara de dentro da cadeia está mandando os de fora se alegrar? Ele fala, olha, gente, o que aconteceu comigo tem sido muito legal. Porque, tipo, o quê? O que você está falando, cara? Não, até a guarda pretoriana agora está ouvindo a respeito do evangelho. Eu estou tendo a oportunidade de pregar para a carcereira agora. Olha que bacana. Você fala, meu Deus, esse cara deve estar louco. Mas a alegria que ele estava sentindo era verdadeira. Esse cara é aquele que junto com o Silas, sem instrumento algum, sem aula de canto, eu imagino que esses caras não deviam ser os melhores cantores do mundo, mas os dois sozinhos, depois de levar um coro, presos na cadeia, eles começam a cantar. E o louvor deles, eu acho que foi o melhor congresso de adoração que já teve na história. Porque as correntes caíram das mãos deles, as portas se abriram e todos da cadeia foram libertos. Agora, o cara era tão livre que ele teve a manha de falar para o carcereiro, fica tranquilo, querido, ninguém vai fugir. O cara é tão livre, o carcereiro já queria se matar, ele falou, não, não faz isso, está todo mundo aqui. Ninguém fugiu, está todo mundo livre, mas ninguém vai embora. Foi Jesus que fez isso. Aí eles têm a manha de ir para a casa do carcereiro, jantar lá, pregar para a família do cara todo e voltar para a cadeia. Cara, quem é esse cara? Um coração, uma mente extremamente forte, extremamente forte. Deus colocou, deu para ele que ele ia pregar em Roma e ele vai pregar em Roma, ele vai preso, mas ele vai para Roma. E ele não está nem aí, ele parece, eles estão indo em um barco e o barco tem uma tempestade terrível e todo mundo está sem comer, sem nada e está lá o preso, o Paulo agora, dando conselho para todo mundo. Olha, irmãos, eu acho melhor vocês comerem alguma coisa, já faz uns dias que ninguém come. Você consegue imaginar o preso cuidando dos outros? Tipo, acho melhor vocês comerem. Deus apareceu para mim e ele falou, olha, ninguém vai morrer, a gente vai naufragar, mas ninguém vai morrer, fica tranquilo, é melhor comer, talvez a gente vai ter que nadar para caramba, é melhor vocês terem uma energia aqui brava. Eu sei que, de repente, o barco se despedaça, dá nos rochedos, naufraga mesmo e todo mundo chega vivo na praia, que nem ele falou. Glória a Deus por isso. Aí chega na praia, está chovendo, está vendo? Não era para ser perfeito. Os caras naufragam, aí quando chega está chovendo. Você chegou na praia, aí você pensa, pô, naufragou, chegou na praia, mostra o sol coqueiro. Não, chegou a noite com chuva, não estava nada legal. Vamos fazer uma fogueira para se aquecer. Quando o cara está pegando os gravetos, vem uma cobra e morde no cara. Aí todo mundo fala, meu, esse cara é uma zica mesmo. Porque o cara acabou, o cara já é preso. Acabou de naufragar, podia sair nadando para o outro canto, estava livre. Não, ele vai para cima dos soldados, ele nada junto com todo mundo. Quando chega na praia, está tomando chuva, vai fazer um fogo ainda, uma cobra, morde ele, meu irmão, esse cara é um endemonhado. Aí o cara sacode a cobra no fogo e fica de boa. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Qual é a força que esse cara tem? Ele nos deu uma aula que ele aprendeu no meio de uma tribulação. De tanto pedir para Deus, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. E assim, muita gente, quem tem uma dor crônica, tem a tendência de dizer que esse é o espinho na carne. Quem tem alguma dor, quem tem gota, vai dizer que o espinho na carne de Paula devia ser gota. Eu tenho uma hernia de disco. Cara, eu acho que o espinho na carne era uma hernia de disco. Ô coisa miserável. Quando dá para doer, aquilo era terrível. Existem alguns teólogos, eu acho muito legal essa linha que crê nisso, que fala que o espinho na carne era nada mais do que um opositor. Acho que em Deuteronômio, em Levítico, se eu não me engano, eu sempre faço confusão nos dois, mas eu sei que está escrito, amém? Quando Deus fala para o povo de Israel, quando vocês chegarem na terra, que eu der para vocês, vocês eliminem completamente aquele povo daquela terra. Porque se vocês deixarem alguns, eles lhe serão por espinho na carne. Ou seja, era uma expressão judaica para inimigo, para um opositor. Faz sentido. Foi dado a ele um espinho na carne que o esbofeteou algumas vezes, como se fosse um cara que despregava tudo que Paulo pregava. Ou seja, faz sentido. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater que o fato que esse cara tinha uma fraqueza que ele não conseguia vencer. Esse cara extremamente forte, esse cara extremamente convicto, esse cara extremamente focado, tinha uma fraqueza, que ele pediu para Deus. Pelo amor de Deus, arranca esse negócio de mim. Então, Deus aparece para ele para falar, não vou arrancar esse negócio de você, porque tem algo melhor. Como assim? A minha graça te basta. sabe quando um menino está chorando porque ele quer uma bola, a bola estourou e o pai, não adianta convencer, tentar encher a bola, porque a bola estourou. É melhor pegar um chucalho e chacoalhar assim do lado. Tipo, olha isso daqui que legal. Tipo, a tal da graça que Deus falou, tirou a atenção dele desse espinho na carne que o enfraquecia e o humilhava. Então, Deus começa a dar uma aula para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu. Uau! Quer dizer que o seu poder, essa graça, se aperfeiçoa na fraqueza? Então, espera aí, eu vou parar de pedir para deixar de ser fraco, muito pelo contrário, agora eu vou dar glória a Deus pela minha fraqueza. Agora eu vou dar glória a Deus pelas perseguições, pelas injuras, pelas calúnias, pelas angústias, por amor de Cristo, para que, ou seja, eu preciso disso, para que o poder de Cristo repouse em mim. E ele aprendeu, ele deixou aqui de uma mata para a gente, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe, qual cristão que nunca passou por isso, cara? Sabe, eu fico tentando pegar no ar alguns sinais que confirmem se é isso que é para Deus falar mesmo, e quando o pastor Jairinho começou a falar de mim aqui, ele falou do tanto que eu fui moído, repartido, e eu falei, obrigado Deus, por ter usado a boca do teu servo, para me dar o sinal de que era isso mesmo que eu tinha que falar. Quando eu vim para Cristo, eu estava no auge da minha carreira, e eu tinha algumas forças, por mais que eu estivesse no fundo do poço, por mais que eu estivesse doente, por mais que eu estivesse viciado em drogas, eu tinha algumas forças. Jesus entrou na minha vida, curou a minha enfermidade, e me libertou das drogas. Ou seja, ele eliminou aquilo que estava me destruindo, e eu estava lá. Ele não me obrigou a sair de banda nenhuma, ele não me forçou a fazer absolutamente nada, ele só queria que eu o conhecesse. Então, eu estou no meio das minhas forças, só que eu não aguentava mais conhecer uma coisa nova e continuar cantando de uma vida a respeito de outra vida que eu tive. Se tem uma coisa que na minha música não mudou até hoje, eu só consigo cantar a respeito daquilo que eu vivo. Não se trata de rejeitar o meu passado, mas se trata de entender que o tempo mudou para eu mudar, e agora tem uma música nova para sair, era isso que eu queria fazer. O engraçado é que quando eu decidi deixar de ser quem eu era para ser o que Jesus dizia que eu era, parece que todas as minhas forças foram tiradas. O crédito que eu tinha, a credibilidade que eu tinha, me foi tirada. Eu virei uma piada. Eu andava no shopping com a galera gritando aleluia atrás de mim. Era tanta coisa que eu falava, cara, não é possível que isso está acontecendo, deve ser um filme. Alguém me belisca porque eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Na época, o programa do Pânico não tinha na TV ainda, era só na rádio. Os caras pegaram uma música minha, fizeram uma paródia dizendo que virei crente demais. E eu falei, cara, até isso, até a rádio está me zoando. E para piorar, essa música ficou em primeiro lugar acho que uns dois meses. Pô, na Jovem Pan, todo mundo sabia cantar a música que te zoa. Falei, cara, minha credibilidade foi tirada. Minha receita foi tirada porque eu saí da banda, eu não tinha mais cachê, eu não tinha mais... Minha identidade foi tirada. Era uma das minhas forças, minha identidade, aquele cara muito louco, cantava, falava um monte de palavrão, podia falar a maior besteira do mundo, nega achava massa. Me foi tirada. De repente, tudo me foi tirado. Meus amigos me foram tirados. Não sobrou ninguém. Tanto que quando eu casei, dois meses depois de sair da banda, a gente não tinha quatro testemunhas para poder casar. A gente arrumou dois irmãos, um irmão e irmã do Assembleia e um irmão e irmã da Sara Nossa Terra e falaram, por favor, ajuda a gente que a gente precisa casar. A gente precisa de quatro testemunhas. A gente estava pensando em chamar o porteiro. Sério. Se os irmãos não pudessem, a gente chamava o porteiro. Vamos ali que a gente precisa casar. A coisa ficou punk. E eu fico pensando, por que isso aconteceu? Bom, 17 anos passaram. Eu sei que eu ainda não estou nem no começo daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Mas Deus devolveu credibilidade, identidade, Deus me devolveu amigos, Deus... Foi necessário que por um momento eu fosse completamente esvaziado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aliás, Ele se humilhou. Ninguém humilhou Ele. Ele se humilhou. E outra vez se esvaziou. Ele se humilhou tomando forma de servo. E outra vez se esvaziou. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, lhe foi dado um nome que é sobre todo nome que há. Todo joelho se dobra, toda língua confessa. Ou seja, essa exaltação que Cristo tem agora veio porque Ele teve a manha de se esvaziar completamente. Se a gente está falando de Paulo, que era extremamente forte no seu coração e na sua mente. Se você ouviu uma breve história do meu testemunho e eu nem sou lá essas coisas, estou longe de São Paulo. Vamos falar da fonte que é Jesus. Eu nunca ouvi falar de um homem mais forte na história do universo do que Jesus Cristo. Sendo Deus, se fez homem. Cara, só alguém grande demais pode se diminuir a esse ponto. Sem perder a sua identidade, sem deixar de saber quem é. Como canta um amigo meu, diz, o Criador se vestiu de criação. Ele se vestiu de fraqueza. e Ele venceu tudo o que aflige a carne na carne. Em carne, Ele venceu toda a tentação da carne. Na morte, Ele venceu a morte. Quem é esse que morto vence a morte? Ninguém orou para Ele ressuscitar. Ele deu a sua vida. Ele tem autoridade para dar e para tomar de volta. Quem é esse que depois de ser batizado, ao invés de começar o seu ministério bombando, e poderia, porque o céu abriu, o Pai falou, o Espírito desceu, João Batista apontou, está tudo certo, era só começar a pregar a partir dali. Não, o Espírito carrega Ele para o deserto 40 dias, sem comer e sem beber nada. Como homem, Ele é enfraquecido ao extremo. E no nível mais fraco da sua humanidade, Ele vence o capeta de um jeito humilhante, sem precisar fazer nada. Você percebe que Ele não fez nada? Ele só precisou falar não? O diabo falava, transforma essas pedras e impõe como? Ele falava não. Ele falava da palavra, é claro, está escrito, nem só de pão virar o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Em resumo, Ele disse, não, não vou transformar nada. Satanás estava com tanto poder sobre Jesus que catou Ele e levou Ele para outro lugar. Você tem ideia da autoridade que foi dada a Satanás de pegar Jesus e levar para onde quisesse? Levou Ele para o alto do templo e falou, te lança daqui abaixo, porque está escrito com os seus anjos, dará ordem a teu respeito para te guardarem. E Jesus, mais uma vez, disse, não. Olha como se vence o diabo. Aprendeu como vencer o diabo? Só dizer não. Ele disse, não, também está escrito que não tentará do Senhor teu Deus. Satanás cata Jesus de novo e leva para o alto do monte. Agora, pensa no monte alto do qual podia haver todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele diz, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus diz, não. Só que agora ele está com toda a autoridade. Agora, agora ele dá tipo só um ele dá só um arreda Satanás. Porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorará e só ele prestará as culto. Eu vi uma vez um cachorro. Eu estava andando na rua e tinha um cachorro, cara. Eu nunca vi um cachorro daquele tamanho, velho. Parecia um boi. Não sei nem que raça que era aquela. Era maior que um dogue alemão. Era um monstro. E ele estava deitado assim, perto do dono dele. Ele estava sentado na mesinha de um café e o cachorro deitado. Meu irmão, lá veio um poodle, velho. Na coleira. Apavorando, meu irmão, fazendo escândalo. E eu fiquei olhando aquela cena, estava bem na minha frente, eu falei, olha esse poodle, cara. Poodle gritando, se arrastando, se enforcando na coleira, querendo ir para cima do grandão. Até a hora que o poodle encostou no grandão. O grandão fez assim, cara, o grandão só deu um cara, tão forte, até eu fiquei com medo. O poodle saiu morrendo. Eu acho que foi isso que Jesus fez com o diabo. O diabo está lá, sai. tem um amigo meu, o cachorro dele morreu numa situação dessa. Ele tinha um pincher que ficava dentro de casa e um rottweiler que ficava do lado de fora. E o pincher pelo vidro apavorava o rottweiler. Mas apavorava. Tipo assim, ah, era muito brabo. aí teve um dia que o vidro estava aberto. Diz ele que o pincher olhou, o grandão não estava perto. Aí ele foi indo. Aí viu a comida do grandão. Aí ele foi indo no passito. Foi chegando perto da comida do grandão. E nada do grandão perto. Só que nisso o grandão viu. E o grandão veio. Mas veio na maldade por trás, bem devagarinho. E o pequenino está lá comendo a comida do grandão. O grandão fez brrrr. O pequenino fez brrrr. Morreu. Morreu. O cachorro morreu. Morreu de medo. Minha mãe tinha um pastor belga e um shih tzu. E era a mesma situação. O belga ficava do lado de fora de casa. O shih tzu ficava do lado de dentro. A pavoro. A mesma coisa. Aquela mesma situação de escândalo. E você fala, meu, esse baixinho é muito folgado. Esse grandão pode matar ele. Pode acabar com ele. E era sempre aquele negócio. Mesma coisa. Um dia eu vi. Essa cena eu vi. A porta estava aberta. E eu pensei, meu Deus, tadinho do Frank. O Frank era do shih tzu. Quando eu olho para o lado de fora, está o Frank deitado no chão, de costas, e o pastor belga está com a pata da frente no peito dele. Só olhando. Totalmente subjugado. Sabe, isso me ensina tanto a respeito... Ensina, cara. Ensina. que só alguém extremamente forte pode ser fraco. Sem deixar de ser forte. Você já viu o pai brincando com o filho de lutinha? Pai, vamos brincar de lutinha. Aquele pirrar de três anos. Vamos brincar de lutinha. O pai está bom. O pai está aqui. O filho está aqui. Você sabe que o pai, se o pai levar a sério a lutinha... Meu, tu é louco, ele mata a criança num chute. O que é que o pai faz? Ele se ajoelha, vai lá, aí toma um soco de uma mãozinha desse tamanho, e cai morto no chão. Você ganhou. Só alguém extremamente forte pode se fazer fraco para fazer o outro forte. Você consegue perceber isso? Que Paulo, na sua fraqueza, descobriu qual é a força que o moveu a vida inteira e que essa força era capaz de fazê-lo fraco para que ele pudesse fazer os outros fortes. Que foi isso que Jesus fez. Sendo Deus, ele veio como um de nós. Ele se fez fraco para nos fazer fortes. Você consegue perceber isso? Que quando a gente entende essa dinâmica, a gente nunca mais vai reclamar das lutas que a gente está passando, porque talvez seja Deus querendo nos desconstruir ao ponto de nos dar um poder que sem essa forma vazia, a gente jamais vai poder receber. Paulo diz, eu me glorio nas fraquezas para que em mim repouse o poder de Cristo. É por isso que nós jejuamos, meu irmão, para ficar forte espiritualmente. Você se enfraquece para ficar forte. Você consegue entender isso? Tem aquele verso que como evangelista eu amo muito e todo mundo talvez saiba de qual. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu amo essa passagem e não é simplesmente um chamado para fazer evangelismo. É uma aula. Jesus está diante de gente cansada e sobrecarregada. Entenda, ele não está falando para vagabundo. Ele está falando para gente que trabalha. Quem está cansado por estar sobrecarregado não é gente que está à toa, é gente que está fazendo alguma coisa. Mas eu quero que você entenda em primeiro lugar como é que a gente chegou nesse ponto de se cansar e sobrecarregar. Sendo que no princípio Deus fez todas as coisas, não cansou nem um pouco e descansou para nos ensinar como fazer. Ele nos ensinou a trabalhar até o tempo dele falar para e descansa. Só que uma coisa que eu não consigo imaginar é Adão cansando. Porque Deus deu ordem para que a terra produzisse erva para que fosse por mantimento. Deus faz um jardim e está tudo ali e Deus fala para Adão cuida do jardim. Tipo assim, meu, a parada já se cuida. Deus dá um trabalho para o homem que é assim, eu falei disso no Rio de Janeiro uma vez e um carioca chegou para mim, meu irmão, descobri o trabalho de Adão, fiscal da natureza. Ficava lá só fiscalizando, está tudo em ordem. É engraçado, mas se você perceber que Adão era cheio daquilo que Deus derramou dentro dele, do próprio Espírito de Deus tinha Adão, a presença de Adão fazia com que tudo funcionasse. Assim como é a de Deus, a de Deus na nossa vida faz com que tudo funcione. Se você está perto dele, você começa, é meio viagem, mas vamos viajar aqui um pouquinho. Sabe aquela época da tua vida que parece que tudo você faz dar errado? Quem já teve isso? Parece que tem uma nuvem, a galera fala, meu, parece que tem uma nuvem preta em cima de você. O cara vai surfar, leva uma pranchada na cara, o cara vai num show, leva uma garrafada na cabeça, o cara vai num bar, todo mundo bate nele, tipo assim, meu Deus do céu, que zica. Esse cara está em uma frequência bad, em uma frequência negativa. Deus é uma frequência positiva, Ele é a sua origem, seu habitat. Se esse cara vem para a presença de Deus, Deus ajusta essa frequência, aí parece que você começa a experimentar o favor, as coisas começam a conspirar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que amam a Deus estão na sua presença. É uma viagem, tá? Mas, se permita viajar, pelo menos nisso, antes você viajava na maconha, agora você viaja na Bíblia. Pronto, melhor, vamos viajar nisso aqui. Deus nos ajusta. Aí você percebe que mesmo nesse lugar onde estava tudo certo, Adão pecou. Deus deu pesados decretos para a mulher, deu pesados decretos para a serpente e para Adão, sabe o que ele falou? Ele falou, agora do suor do teu rosto, você vai comer do teu pão. Parece que agora que Deus deu um trabalho para Adão. Não, Adão já tinha um trabalho. E pelo jeito, o trabalho continuou mesmo. Mas como que agora do suor do teu rosto você vai comer do teu pão? É simples. Quando você está na presença dele, quando você está nele, você não trabalha só. Você trabalha com ele. Você trabalha na força dele. E aí você não cansa. Porque o trabalho não é seu, é dele. Conseguiu prestar atenção nisso? O trabalho não é seu, é dele. Se ele te chama para trabalhar com ele, é ele que está trabalhando, você só está ali participando do que ele está fazendo. Adão era assim. Agora que Adão caiu, Deus está falando, agora você vai trabalhar por sua conta. E é por isso que vai ser do suor do teu rosto. Agora você vai na tua força. E meu irmão, eu já fiz coisas na minha força, eu vou te falar da ruim. Até que eu experimentei trabalhar com o Senhor, não para ele. Eu não trabalho para Deus, eu sou filho dele. eu trabalho com ele. Naquilo que ele me mandou fazer, porque a obra é dele, os frutos são dele, eu estou participando do que ele está fazendo. Isso não cansa. Ou seja, Jesus está chamando o homem de volta para esse lugar. Ele olha para essas pessoas que estão trabalhando sozinhas, para essas pessoas que já não têm mais força para fazer nada, que só têm cansaço e sobrecarga, e parece que todo mundo chega perto, só bota uma carga a mais. parece que tudo aquilo que você tentou tentou se apoiar para aliviar a sua carga, jogou uma carga a mais. Às vezes um cara tem um problema com pais, a maioria das pessoas tem problema com pais, a maioria dos problemas, na real, é um problema que as pessoas têm com os pais. O cara tem um problema com o pai, ele tenta se aliviar nas drogas, vem as drogas e joga uma carga em cima dele. Aí não, aí as drogas não são suficientes, ele se entrega ao sexo promíscuo. vem o sexo que era para aliviar e joga outra carga em cima dele. E você percebe que as coisas que a gente vai tentando se apoiar, na verdade, elas viram cargas nas nossas costas e de repente Jesus está olhando para esse povo cansado e sobrecarregado e está vendo a força que eles têm porque eles ainda estão vivos. Jesus não está chamando fraco para andar com eles, Jesus está chamando forte. Eu quero chamar a tua atenção, por exemplo, eu tenho alguns amigos, alguns, não são poucos não, aqueles caras que eram bem grandes. Bem grandões. E por problemas de saúde decidiram emagrecer. E cara, são os caras com o maior coração que eu já vi porque a força de vontade deles é bizarra. No primeiro mês já perde logo 20, 30 quilos. Vai para a academia duas vezes por dia. Tipo, meu Deus do céu, onde é que encontra tanta força? Daqui a pouco você vê o cara, passa um tempo sem ver, daqui a pouco o bicho está bombado, está forte para caramba. Você fala, meu irmão, nem acredito que é aquele cara. Aí você fala, meu irmão, o cara ficou grande, velho. Brinca com o cara. Agora, o engraçado é isso. Todos esses meus amigos, gente que eu conheço de perto, que era gordão e ficou bem forte, as pernas são umas troncas de árvore. A batata é do tamanho da minha cabeça. O engraçado é que essas pernas já eram fortes. Sabe por quê? Porque carregaram muito peso a vida inteira. Se você pega um cara que carrega um monte de peso a vida inteira e tira o peso que ele carrega, esse cara está mais fraco ou mais forte? Eu gosto de dar uma corridinha. Eu gosto de dar uma corridinha, sabe para quê? Para perder peso. Agora, se eu perco peso, eu corro ainda melhor. Porque além de estar correndo mais, eu tenho menos peso para levar. Se você for correr com uma mochila de 20 quilos nas costas, o Cristiano Ronaldo, eu vi uma matéria esses dias que o Cristiano Ronaldo nas antigas treinava com peso no pé. Todo mundo treinando normal e ele treinando com peso no pé. Tira o peso do pé agora e vai ver o canto que o gajo corre. Corre mais que todo mundo. Você vai para a academia, você puxa peso para ficar fraco? Não, você puxa peso para ficar forte. E quanto mais peso você puxar, mais forte você fica. Mas se você puxar demais, você cansa. O cansaço não significa que você é fraco, significa que você só está sobrecarregado. Jesus está chamando gente forte para andar com ele. Gente que tem capacidade. Ele está vendo, cara, eu tenho visto o tanto que vocês têm trabalhado na sua força. Deixa eu mudar essa história porque eu sou o segundo Adão e eu vim para redimir toda essa história. Você vai voltar a trabalhar comigo. Primeiro passo, ele diz, dê mais um passo. É engraçado porque Jesus podia chegar para esses caras cansados e sobrecarregados e dizer, aguenta aí que eu estou chegando, eu vou aí te aliviar de uma vez. Ele diz, não, ele diz, você que está cansado e sobrecarregado, vem para mim. E o vem até mim, vinde a mim, não é simplesmente uma sugestão, é algo profético, porque tudo que Deus falou é profético, tudo que Deus falou ele criou. Deus disse, e haja luz e houve luz. O vinde a mim, além de ser um convite, além de ser uma certeza de que há um lugar para você, é uma dose de energia, ainda que você não conseguisse mais sair do lugar, o vinde a mim é uma dose que Jesus te dá para que você dê mais esse passo. E deixa eu te falar, esse passo só serve para ir para ele. É uma oportunidade única. Jesus está te dizendo, eu vou te dar força para dar mais esse passo, e esse passo você vem para mim e eu vou te aliviar. Amém? Agora o alívio é momentâneo, você precisa entender isso, alívio é momentâneo. Tomou doril, a dor sumiu, mas não cura a doença. Amém? Tem muita gente que vem para Jesus só para tomar um doril, a dor sumiu, obrigado Jesus, até a dor voltar. Quando a dor volta, voltei de novo para tomar outro doril. Não é assim que funciona. O alívio é passageiro, o descanso é permanente porque o descanso é um lugar. Ainda há um descanso para o seu povo. Então você precisa entender essas etapas. Cara, eu preciso de alguém aqui, brother, mamãe mandou eu escolher esse daqui, vem tu mesmo que já se moveu, por favor. Você não vai apagar mico não, fica tranquilo. Só preciso de alguém aqui. Chega aqui do meu lado, como é teu nome? Fábio. Seguinte, você é o cara que está cansado e sobrecarregado e eu amo essa peça porque eu sou Jesus. Fica com o seu braço assim, como quem está carregando alguma coisa. O Fábio está completamente cansado e sobrecarregado. Faz uma pose aí de cansado e sobrecarregado. Meu irmão, esse cara está mal, velho. Tem muito peso em cima dele. Pode arquear um pouquinho mais. Arqueia, arqueia que eu sou baixinho. Arqueia, arqueia. Fábio está cansado e sobrecarregado. Eu sou Jesus e eu estou dizendo para o Fábio, vinde a mim. Vinde a mim. Não, vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Você vem para mim ou o que Jesus faz. Ele te alivia. É assim que ele te alivia. Entendeu? Pode aplaudir que é para ele. Ele te aliviou. Qual era a pose que ele estava antes? Como é que você estava antes? Vem Jesus e... Jesus é muito mais forte do que você. Ele é o homem mais forte que já existiu. Ele aguentou coisa que ninguém aguenta. Ele suportou a morte, a morte de cruz. Ele levou o peso do pecado do mundo inteiro sobre ele. E lá no jardim que ele está, meu Deus do céu, isso daqui está ruim. Está suando sangue. Ele está falando, Pai, se possível, força de mim esse cálice, mas... Seja feita a tua vontade. Tipo assim, pronto, bora. Você percebe que Jesus quando estava bem fraco, meu Deus, não vai dar. Meu Deus, dá sim. Ele tem força para levantar qualquer peso que for. Agora, o Fábio que carregou esse peso a vida inteira, como é que ele está aqui embaixo que agora ele não tem mais peso para carregar? Bem, irmão, esse cara está forte para caramba agora. E Jesus fala, está bom aqui? Aliviou. Não aliviou? Você percebe que imediatamente Jesus fala, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu, nem deu tempo para o cara curtir o alívio. Já toma logo o jugo. Amém? É isso aqui, olha. Você percebeu? Retrospecto, retrospecto, retrospecto. Vai lá, vai lá. Jesus vem aqui, olha. Esgrimou. Nem foi esgrimou, é o contrário. Eu não luto jiu-jitsu, mas eu gosto da expressão. Já meteu um braço aqui, olha. Eu alivio as tuas cargas e boto o meu jugo sobre você. Ficou legal isso aqui? Fala, fala. Ficou bacana. Ficou maneiro. Ele fala, Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Por que você está nesse lugar aqui? Para aprender com ele. Quem tem algum contato com a roça, valeu, Fábio, obrigado, brother. Fica de boa. Valeu. Quem já teve algum contato com a roça, sabe o que é o jugo? É aquele apetrecho que se coloca no lombo dos bois para que eles trabalhem juntos. Amém? O jugo é para dois. Jesus não está pegando o jugo dele jogando em cima de você falando, vamos lá, quero ver o quanto você aguenta. Ninguém um de nós aguentaria o jugo de Jesus, mas o jugo é de Jesus e Jesus não tirou o jugo dele, ele está te chamando, vem, tem um lugar para você. Jesus está carregando todo o peso e no momento que ele te aliviou ele te convidou para um lugar. Na real, essa é a pegadinha. Yeah, yeah. Ele te convidou para um lugar, ele te convidou para ele. No momento que você chegou nele, ele aliviou sua carga e meteu o jugo dele em você. Tomar sobre vós o meu jugo significa aceite esse lugar, fique aqui. E aqui eu me movo, aqui eu trabalho, eu faço a vontade do meu pai e você vai estar sempre do meu lado fazendo tudo junto comigo. O peso quem carrega é ele, a direção quem dá é ele, ele vai te ensinar o que fazer, ele vai fazer todas as coisas, tudo que você precisa é aprender a ser como ele é. E ele diz como ele é. Quando ele diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele não está dizendo olha que legal, eu sou o melhor professor que tem porque eu sou manso e humilde, eu vou te ensinar com muita mansidão e muita humildade. Não, ele está dizendo aprendei de mim que sou manso e humilde, ele está dizendo eu vou te ensinar a ser manso e humilde. Eu vou te ensinar a ficar aqui do meu lado e fazer tudo o que eu fizer, a falar o que eu falar, a se mover por onde eu me mover, a sentir o que eu vou sentir, eu vou te ensinar a ser manso e humilde. Agora o engraçado é isso, porque Jesus chamou gente forte que estava cansada e ele é o homem mais forte que tem. Agora ele alivia o teu peso e te chama para andar com ele. Cara, tu está muito mais forte do que nunca. Porque agora você tem a sua força e a dele. Você já não tem mais a sua carga e você tem a força dele. Ele tirou a tua carga e botou a força dele em você. Além dele te deixar mais forte só por não ter mais carga, ele te deixou mais forte porque agora você tem a graça dele sobre você. aonde você encontra esse poder que se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Foi no momento que você assumiu eu preciso de ajuda, nesse momento que você clama a Deus eu não aguento mais, nesse momento que você assume eu sou fraco, quando eu sou fraco aí é que eu sou forte. Não é quando estou fraco, não é uma coisa de momento, é eu me faço fraco, quando eu sou fraco aí é que eu sou forte. porque nessa hora eu estou junto com Jesus andando com ele. Manso, mansidão é sinal de fraqueza para o mundo. Humildade é sinal de fraqueza para o mundo. É você se colocar abaixo de alguém. E é nesse lugar que aquele alívio que você encontrou e pode ser passageiro se torna um lugar de descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei o descanso para as vossas almas. porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você consegue perceber que essa é a forma que Jesus nos ensinou a caminhar. Porque uma vez que eu caminho com ele e quem me vê caminhando aqui quem talvez não tenha intimidade com Deus vai falar poxa, esse baixinho até que é legal, cara, eles querem falar um negócio legal, cabeça de ovo, mas é legal. Você não está vendo quem é que está fazendo todas as coisas. Você não está vendo quem é que está colocando as palavras da minha boca? Você não está vendo qual é o espírito que me move? Você não está vendo quem foi que renovou minhas forças? Você não está vendo nada disso, mas eu estou aqui com ele. Ele está fazendo todas as coisas, eu estou simplesmente tentando ouvir o que ele tem para dizer e repetir, eu estou simplesmente tentando me mover do jeito que ele se move e repetir. Você está olhando para mim, mas na real é Jesus que está fazendo todas as coisas. Pessoas mais maduras na fé vão dizer, cara, eu vejo Jesus em você. Percebeu? Quando alguém vê Jesus em você, alguém consegue reconhecer quem é que está fazendo todas essas coisas. Meu pastor, ele se chama Luiz Hermínio, ele é um dos caras mais humanos que eu já conheci, como se as pessoas não fossem humanas. Mas eu digo, ele me mostra a humanidade dele, ele faz questão de me mostrar os erros que ele cometeu, ele faz questão de me falar as lutas que ele está passando e eu falo, poxa, meu Deus, caramba, há bem pouco tempo atrás os líderes se escondiam numa capa de santidade como se ninguém errasse e de repente eu tenho um pastor que mostra o quão humano ele é. Sabe o que é que isso faz? Isso faz eu ver Jesus muito mais fácil na vida dele. Porque quando ele se move, eu sei que é Deus. E eu acho isso fantástico. É um tempo de uma liderança que não fica mais escondendo ah não, eu nunca briguei com a minha esposa. Mentira, brother. Mentira, velho. Eu já briguei com a minha esposa, sim. E muito. Se você passasse um mês lá em casa e você falasse, eu acho que esse povo nem é de Deus. A gente briga. Segundo o meu pastor falou, eu amei isso que ele disse, ele falou, eu prefiro gente que briga o tempo todo do que gente que não briga nunca. Porque quem briga o tempo todo aprendeu a brigar. Quem não briga nunca, quando briga, você para logo, porque não sabe brigar. Nunca brigou? Qual humano você é, cara? Deus está procurando humanos para trabalhar. Ele veio como humano. Ele não tem problema com você. Ele não tem problema em operar através de você. Aliás, ele vai escolher a coisa louca, a mais esquisita que tem para confundir os sábios. Ele vai pegar o mais fraco, o mais vil para operar nele o seu poder a fim de confundir todo mundo. Sim, o Filho de Deus podia vir numa família real, nobre, bonito. Não, escolheu o Zé, o carpinteiro, nasceu numa manjedoura. Que piada é essa que Deus está contando? Ele está dizendo, eu vim como um menor e me fiz menor ainda para alcançar qualquer um e me levar para onde eu estou. aí ele te ensinou e agora você aprendeu a se mover. E aí Jesus disse para você, aprendeu? Repete comigo, aprendeu? Aprendeu? Porque ele está te chamando para isso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e então você encontra descanso para as vossas almas. Quer descanso? Sim ou não? Aprendeu? Não quer descanso. Esse lado é muito mais legal. Quer descanso? Aprendeu? Ficou com inveja? A igreja toda. Quer descanso? Sim. Aprendeu? Sim. E quem aprendeu faz o quê? Não, não, não. Aí é que é a pegadinha, desculpa. Quem aprendeu faz igual. Você vai encontrar alguém cansado e você fala, vem. E você vai ser o cara que vai colocar o braço por debaixo dele e vai ajudar ele a andar porque você está andando com Jesus aí virou aquela senta ao pé, entendeu? Vai ficando todo mundo abraçado. Você já anda com ele você passa o Jesus que você conhece para ele e ele vai conhecer através de você. Foi assim que Jesus disse que a gente ia discipular o mundo fazendo igual ele fez. Ele disse, a grande comissão é ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Pega essa última parte. Ele diz que você vai por todo mundo. Amém? Ide por todo mundo significa que você tem que pegar um avião e ir para outra nação. Por onde você for, cara? Vai para o centro da cidade. Vá para a sua casa. Vá para onde você for. Indo por todo mundo. Se Deus te levar para as nações, glória a Deus por isso. Pense grande. Deus pode levar qualquer um para qualquer lugar. a terra é dele. Ele diz, pede-me e te darei as nações. São dele. Ele pode dar para quem ele quiser. Mas está ele dizendo, indo por todo mundo, vocês vão fazer discípulos. Como é que você faz discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Percebe a dinâmica disso? A gente falha quando muitas vezes a gente quer ficar dando ordem para as pessoas. Isso não funciona. Às vezes nem dentro de casa funciona. Você manda o teu filho fazer uma coisa, ele não faz. Parece de tanto você mandar ele fazer uma coisa, ele vai fazer o contrário. Agora, se você fizer na frente dele, ele aprende. Quer que teu filho ore? Ore no meio da sala. Deixa ele te ver orando no meio da sala. Quando ele for orar, ele vai usar as tuas palavras, cara. Porque a única referência de oração que ele vai ter é a sua. Você quer que o filho respeite a mãe? Não briga mais com a tua esposa na frente dele. Porque se você ficar brigando com a tua esposa na frente dele, ele vai aprender a desrespeitar a mãe. Eles aprendem com exemplo. Já reparou que os meninos falam a língua que ele aprende a ouvir? Primeiro, antes de falar ele aprende a ouvir. Ele só repete sons. Eu viajo muito para os Estados Unidos para pregar lá e para outras nações. É engraçado porque os pais chegam lá ralando. E aquele gigante que o pastor falou, o gigante do inglês, é bizarro. E os pais estão ralando lá para poder falar number one with coke. Please. Aí a mulher pergunta for here to go. Yes. With coke. E os pirralhos chegam em um ano. Já são tradutor da família. Como é que eles aprenderam? Foi um curso avançado de conversação? Sim. Brincando com outras crianças. Repetem sons. Aprendem a ouvir. Aprendem a falar. Jesus falou, vocês não vão sair pelo mundo dando ordem para as pessoas do que elas têm que fazer. A ordem é para vocês. Vocês vão sair pelo mundo obedecendo. Vocês vão ensinar as pessoas a guardarem o que eu tenho ordenado para vocês. É uma ordem para vocês. É uma aula para eles. então enquanto você anda com Jesus obedecendo ele radicalmente as pessoas estão aprendendo a se mover junto com ele através de você. Você aprendeu? Faz igual. Jesus está esperando esse tempo na igreja da igreja acordar. Olhar para ele aprender com ele e ensinar o mundo. Você aprende com ele no momento que você aprendeu para ele entrou tanto dentro de você que você nunca mais desaprende. Ou tem alguém aqui com 20 e poucos anos que o pai e a mãe precisam ficar mandando escovar o dente até hoje. Se tem, não levanta a mão. Mas você manda o menino escovar os dentes e no começo você escova os dentes dele porque ele não faz a menor ideia do que é isso. Você faz para ele. Depois você fala toma aqui a tua escova está aqui a pasta vai escovar os dentes. Ah, não quero. Vai escovar os dentes. Vai escovar os dentes. Vai escovar... Briga. Vai escovar os dentes. Escovou o dente. Deixa eu ver o bafo. Escovou. Vai escovar o dente. Vai escovar o dente. Chega um tempo que você nunca mais vai precisar falar vai escovar o dente. Porque ele aprendeu a escovar o dente. Ele aprendeu que a melhor coisa que ele faz para ele é escovar os dentes. Ou seja, aquilo que um dia teve que ser meio que mostrado, empurrado, não sei o que, hoje é na natureza. Já virou um mandamento. Agora a pessoa chega em casa e ainda que ele chegue drogado da balada, em nome de Jesus isso não vai acontecer, ele escova o dente. Até um doido sabe que é bom escovar os dentes. Você está entendendo quando uma coisa fica dentro de você, você não consegue mais se desfazer daquilo. Jesus está nos chamando para obedecer radicalmente os mandamentos dele. E aí a gente vai ensinar o mundo inteiro a fazer igualzinho a gente fez. Ele está ensinando a gente a acordar para esse lugar que não é na nossa força, não é na nossa sabedoria. é na força dele. Você vai simplesmente parar tudo e dizer, Jesus, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso desse alívio que só você pode me dar quando você me abraça. Eu preciso que alguém tire essas cargas de cima de mim e me chame para esse lugar de descanso onde eu opero na sua força. E você vai perceber que esse lugar é quando a graça flui através de você. antes para compor uma música o cara tinha que ralar ficar meditando agora vem uma letra blá 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 o que aconteceu? Meu, que letra é essa? Pois é, foi ele que deu. É a graça dele operando através de você. Antes você tinha que ficar ralando fazendo malabarismo com versículo bíblico para preparar uma mensagem. Agora você para para ouvir. Ele te fala o que é para você pregar. Acabou. Fica muito mais simples. Quando Deus te dá graça para fazer alguma coisa você faz aquilo com a mão nas costas, querido, tirando onda e parece que você é o cara mais super dotado do mundo. Não, na verdade é o poder de Deus operando na tua fraqueza. E sabe qual é a tua fraqueza? É dizer para ele não sei, não sei como fazer. Me ensina Jesus. Você se coloca nesse lugar de fraqueza para que o poder dele possa operar através de você. Ele está nos chamando para viver isso. Sabe porque não é a igreja super poderosa que vai mudar o mundo não, é a igreja humilde. É a igreja que vem para servir. É a igreja que vem para lavar os pés. Sabe, a igreja nesses tempos agora com o novo governo ela está mais relevante e mais em evidência do que nunca. Não é tempo da gente esfregar na cara de quem votou no outro partido, não. É muito pelo contrário, é aprender a servi-los. É tempo da gente chegar e amar e falar e falar, ei cara, você é brasileiro, deixa eu te dar uma boa notícia, vamos amar o Brasil juntos. Vamos operar juntos. Sabe, é tempo da gente com o nosso serviço servir a todos para que eles possam aprender o que a gente aprendeu, andar com Jesus e aprender dele. Se coloca de pé no teu lugar, por favor, a gente vai orar. Eu oro para que o Espírito Santo esteja falando no teu coração. Deus vê o teu esforço, cara. Quando o Senhor apareceu para Saulo, esse cara estava indo além das suas forças. Além das suas forças. A Bíblia diz que ele ainda respirando ameaças e ofensas contra os servos do Senhor. Ou seja, ele tinha uma motivação a mais que fez ele, ele não se contentou em catar os caras que estavam em Jerusalém, ele está indo agora para outras cidades porque ele quer ir além. Esse cara está indo além das suas forças. Você pensa no tanto que esse coração estava pesado? E Jesus está vendo tudo isso. Até que Jesus aparece para ele. E quando Jesus aparece para ele, ele vê um brilho que, segundo suas próprias palavras, ofuscou a luz do sol. E Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nessa hora, cara, eu amo o Paulo porque ele tem uma revelação do quão perdido ele estava. Você concorda comigo que esse cara estudou Deus a vida inteira? Ele era doutor na lei. Ele conhecia todas as escrituras. E esse cara sabe que Deus está falando com ele. Amém? Ele sabe que é Deus. que está chamando ele pelo nome. Ele está dizendo por que você me persegue. Olha o que Saulo responde. Ele fala, quem és tu, Senhor? Cara, isso para mim é chocante. O cara sabe que é Deus que está falando com ele, mas ele assume que ele não sabe quem Deus é. Quem és tu se apresenta para mim. Estou pronto para aprender tudo de novo. Não sei nada a teu respeito. Eu preciso que você me diga. Conheço toda a história, toda a informação, mas agora que eu estou falando contigo eu não sei nada a teu respeito. eu preciso que o Senhor me fale quem o Senhor é. E naquela hora Deus se apresenta para ele. Eu sou Jesus a quem você persegue. E esse homem que estava indo para prender os crentes fica três dias cego jejuando e orando. E na oração ele teve a visão de um homem chamado Ananias, um dos que ele perseguia vindo servi-lo. Ananias até reluta. Quando Jesus aparece para Ananias dizendo vai na rua chamada direita procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo apelidado de Taço ele está orando. Ele teve uma visão na qual ele via um homem chamado Ananias que entrava e orava por ele e ele recuperava a visão. E Ananias diz Senhor esse homem tem feito muitos males ele veio aqui para nos fazer mal. Aí Jesus diz vai porque esse é para mim um vaso escolhido e ele vai elevar o meu nome perante os gentios e seus reis. O louco é isso. Jesus mostrou Ananias para Saulo antes de convencer Ananias a ir. Ananias vai tu vai porque eu já te mostrei para ele pensa aparecendo um anjo lá para Saulo Saulo aí Saulo Ananias não é o seguinte Ananias não pôde vir estou preparando um outro percebe isso quem foi curar Saulo foi um dos pequenininhos que ele tinha poder para aprender foi alguém que um dia foi levantado por Jesus e agora pode se fazer de fraco para levantar um forte para ele ser forte também e esse forte aprendeu a ser fraco porque sendo fraco é que ele é forte pegou essa? Jesus quer te usar assim sendo humilde sendo manso não entra em bate-boca não entra em bate-boca é hora de você servir a todos é hora de você ser o menor é hora de sabe é só um forte que quando alguém bater na sua face você pode dar a outra você sabe que não dói tipo assim nem doeu mas não conta ai 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 dando na outra é só um forte que se alguém mandar andar uma milha você pode andar duas você tem força para andar duas Jesus está falando cara tu é forte demais tu aguenta andar até três se alguém te mandar andar uma anda duas se alguém te pedir a capa dá a túnica também porque você é forte ele te chamou para ser forte na força dele é nesse lugar que você trabalha e não cansa porque a força é dele e o trabalho é dele ele está nos chamando e nos acordando para isso amém? nós vamos caminhar com o senhor e caminhando com o senhor a gente aprende como ele se move até que a gente possa ensinar outros a se mover como ele se move é como Paulo diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo porque que a gente Paulo fala pode ser meu imitador porque ele sabe quem ele está imitando então se você imitar alguém que imita Cristo você vai ficar igualzinho a Cristo não igualzinho a Paulo pegou essa? é tempo da gente olhar para o senhor e perceber o que ele está fazendo para que a gente possa fazer igualzinho a ele faz então as pessoas vão conseguir ver Jesus em você e quando eles verem Jesus em você eu vi uma frase esses dias que eu achei fantástica acho que foi o Vitinho Azevedo que falou ele falou Jesus é irresistível quando é bem apresentado ele é irresistível quando bem apresentado por favor curva a tua cabeça fecha os teus olhos meu irmão do teclado se estiver por aí faz uma nuvenzinha para nós aí é tu de novo olha aí sabia que tu era o cara fecha os teus olhos por favor glória a Deus ele é que ele está forte demais ele ficou muito forte fecha os teus olhos curva a tua cabeça não se distrai com nada não eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê a direção com a recompensa para aquele que ele se convidou ele os mostrou aliviados vinde a mim que eu alivio vocês para aqueles que vieram até ele ele diz permaneça que eu te mostro o descanso eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê visões de você num outro nível de você livre livre do teu peso da tua dor livre da vergonha ele está te chamando para ele ele está te chamando para ressignificar cada momento difícil da tua vida e te mostrar o quão forte você é muitas vezes na igreja quando nós falamos de batalhas a gente só fala de vitórias mas vamos falar das derrotas que a gente teve e não foram poucas você concorda comigo? muitas vezes a gente apanhou e apanhou feio muitas vezes a gente foi humilhado e deixa eu te dar uma boa notícia a humilhação tem um fruto é humildade o Senhor Jesus diz que ele resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes ele não está falando de dois tipos de pessoas ele está falando da mesma se você for soberbo ele não pode fazer nada por você mas se você for humilde ele te dá graça a graça é para os humildes e os humildes quem são os humildes? aqueles que foram humilhados então é hora de você olhar para as suas derrotas e dar glória a Deus por elas porque elas não te mataram você foi derrotado e chegou até aqui como é que você acha que você chegou aqui mesmo derrotado? ele te trouxe alguém venceu no seu lugar é como alguém que estava se afogando e de repente acorda sentado no sofá você nem sabe como é que você chegou até ali você estava morto uma derrota na tua vida pode gerar duas coisas ou a frustração e desânimo ou a consciência de que você chegou no ponto certinho para receber a graça de Deus eu quero chamar aqui na frente em primeiro lugar aqueles que até hoje andavam na sua força aqueles que até hoje trabalhavam por conta própria entendo o que eu digo aqueles que até hoje não conheciam Jesus aqueles que até hoje estavam desligados como toda a humanidade todos foram destituídos da glória de Deus mas existe um que nos leva de volta para o Pai e o nome dele é Jesus ele é o caminho a verdade e a vida e ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim ele faz novas todas as coisas ele é o próprio renovo ele tem poder para aliviar as suas cargas e para te fazer mais forte do que nunca trabalhando junto com ele se há alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer sim para Jesus e aceitar esse convite do vinde a mim sai do teu lugar e vem aqui na frente eu quero orar por você glória a Deus chega bem perto por favor se tem alguém que aceita esse convite do Senhor sai do teu lugar e vem rapidinho é um convite não é uma ordem é um convite para quem quer ser aliviado ele está dizendo o que ele vai fazer contigo e conhecer o amor de Deus alivia completamente o meu coração porque quando eu o conheço eu descubro que ele me amou todos os dias da minha vida mesmo quando eu estava completamente errado mesmo quando eu estava completamente torto ele me amava ele olhava para mim esperando o dia da minha volta como um pai olhando na porta de casa encontrar o filho no caminho é o sonho do pai te ter de volta em segundo lugar eu queria convidar aqueles glória a Deus meu irmão acelera aí aqueles que um dia um dia andaram com Jesus como Adão andou com Deus você soube o que era se mover pela graça você experimentou isso e por acreditar em mentiras se desconectou e o que você tem vivido desde então é trabalhar com o suor do teu rosto andar na tua força de novo cara quem já experimentou o poder de Deus não consegue mais viver sem ele quem já experimentou essa graça não consegue viver sem ele se tem alguém que gostaria de voltar para Jesus hoje sai do teu lugar e vem se você que já andou com ele estava longe e quer voltar e quer voltar para Jesus hoje sai do teu lugar e vem glória a Deus quando Jesus foi batizado o céu abriu e o pai falou todas as informações que o povo de Israel tinha a respeito da voz de Deus é que ela era como um trovão voz de muitas águas quando ele veio no monte para o povo de Israel o monte tremia era um dessas trevas era fogo enxofre som de buzina um som terrível mas no dia que Jesus batizou o céu abriu e o pai disse sorrindo com certeza esse é o meu filho amado em quem tenho prazer sabe o que é que o filho amado de Deus fez ele nos deu o poder de sermos chamados e feitos filhos de Deus sabe o que é que o pai fala a teu respeito que você é o filhinho amado dele e ele tem prazer em você eu oro para que o Espírito Santo não te dê simplesmente uma informação mas uma revelação da verdade que isso é para que você possa ser aliviado agora em nome de Jesus para que todo o peso de vergonha que caía sobre você seja retirado agora do teu coração para que o peso da acusação saiba ele levou tudo na cruz ele morreu como o pior de todos e o seu pecado estava lá as suas falhas estavam lá ele já pagou por isso você aceita o sacrifício dele então está pago você aceita o sacrifício dele então está pago o que é que eu preciso fazer agora não ele já pagou mas o que é que eu faço bom você encontrou o alívio quer encontrar o descanso permanece permanece nesse lugar permanece nesse lugar onde ele vai te mostrar para que ele te fez permanece nesse lugar onde ele vai te mostrar porque você tem a personalidade que você tem porque você tem os dons que você tem para que servem os dons e os talentos que você carrega ele vai te mostrar o quão especial você é você foi feito por um tempo como esse e essa noite estava programada no coração dele te ter de volta ele está feliz com o teu sim ele está feliz com a tua humildade que saiu do teu lugar e na frente de todo mundo você diz eu sou esse fraco que Jesus está chamando ele está feliz e ele diz que dá graça aos humildes portanto você pode ter certeza que esse poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza está vindo sobre você agora para que a partir de hoje você possa aprender dele mesmo é um relacionamento com Jesus sim, tem muita gente para te ajudar existem pastores igrejas essa casa está aberta para te ajudar a conhecer Jesus mas o alvo é que você o conheça que você aprenda dele ele quer que você tenha um relacionamento com ele conversas diárias converse com Deus você vai se assustar o tanto que ele tem para falar e cada palavra que sai da boca de Deus é vida entrando em você cada palavra que sai da boca de Deus é vida entrando em você e Deus tem muito para falar a teu respeito Espírito Santo eu oro para que o Senhor encontre lugar dentro desses corações e que eles a partir de hoje encontrem o lugar deles em ti feito somente para eles essa habitação e não um lugar de visita essa habitação eu oro para que eles te experimentem todos os dias Senhor faz deles as pessoas mais felizes do mundo que eles sejam como um farol mostrando para outros aonde eles te encontraram usa a vida deles para anunciar o teu nome para que o mundo tu os veja e dê glórias ao Pai lava-os com teu sangue nessa noite Senhor apaga todas as máculas cancela as maldições lava completamente suas vestes para que eles possam ser esses filhinhos amados na presença do Pai eles têm acesso estabelece um novo tempo nessa casa Senhor eu oro para que o Senhor libere um renovo sobre essa casa nesses cinco anos de aniversário eu oro para que venha um novo tempo nessa casa que eles possam experimentar eu oro pela liderança por cada ministro por cada obreiro por cada pessoa que serve nesse lugar que eles experimentem o renovo da graça de Deus não existe fórmula secreta mas existe um caminho aceite o convite do Senhor ressignifique os momentos difíceis da sua vida cada tombo que você levou significa que era uma oportunidade de Jesus te levantar dali Ele levanta os caídos Ele levanta os abatidos se eu fosse você eu me jogava deixa Jesus fazer com você o que Ele quer fazer ninguém faz como Ele faz dê um forte aplauso para Jesus que Deus te abençoe